Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é Mariângela Bandeira, ativista e defensora dos direitos dos animais aqui na região do Cariri. E eu acabo de receber imagens e vídeos macabros de um crime ocorrido contra um animal na cidade de Farias Brito, nesta última madrugada, no parque de vaquejada. Eu recebi imagens chocantes em que, segundo o veterinário local, constatou que esse animal foi literalmente violentado e depois esfaqueado, levando o animalzinho a óbito. Eu já fui marcada por associações, fui marcada pela vereadora preta da cidade de Farias Brito, que é simpatizante, amante da causa animal. E eu queria pedir aqui o apoio das autoridades competentes, do prefeito Deda, dos outros vereadores. Quero pedir o apoio principalmente da polícia militar local, para que tente esclarecer esse caso macabro e cruel que ocorreu durante a madrugada. Algumas pessoas alegam que tudo isso ocorreu durante a madrugada, mas não tiveram coragem de denunciar, por ser uma cidade pequena, as pessoas têm medo de represália. E isso não pode acontecer. Então eu peço a sensibilidade das autoridades policiais da localidade de Farias Brito, para que se manifestem. Porque não é apenas um animal, é um ser senciente, é uma vida que foi abusada, que foi esfaqueada e que foi morta. E que poderia ser uma criança, poderia ser uma mulher, poderia ser uma idosa, uma pessoa vulnerável. Então eu peço que as autoridades se manifestem, não somente a prefeitura, não somente prefeito e vereadores, mas também as autoridades policiais. Porque nós estamos diante de um crime e crime tem que ser combatido pela polícia. Não é porque é uma cidade pequena que essas pessoas perversas podem fazer o que querem, a todo custo, a todo instante, e nada acontecer. Então esse caso tem que ser averiguado. Temos um crime ambiental que foi cometido com pena de 2 a 5 anos de cadeia, mais multa, com agravante morte do animal. E tem que ser averiguado, porque como é uma cidade pequena, alguém pode sim denunciar anonimamente e falar quem cometeu tamanha brutalidade. Então eu, como ativista da causa animal na região do Cariri, cobro das autoridades locais sensibilidade suficiente para investigar esse caso e punir os possíveis culpados. A população está chocada, a população está aterrorizada, depois de constatado pelo veterinário, que segundo informações que me passaram, constatou realmente o abuso e depois o esfaqueamento do animal. Então a cidade está chocada. Ligo em um caso, e esse caso não fique impune. Fica aqui toda a minha indignação e peço ao prefeito Deda, para que tente fazer uma varredura no parque de vaquejada durante a madrugada. Porque muitas pessoas ficam bebendo e usando drogas durante a madrugada nesse local, e isso é um risco não somente para os animais, como um risco também para a população, para as pessoas. Então peço ao senhor, prefeito, sensibilidade para que tire esses usuários de drogas daí, para que impeça que eles usem drogas durante a madrugada nesse local, para que um mal maior não venha a acontecer com outros animais ou também com pessoas. Fica aqui todo o meu repúdio, toda a minha indignação contra essas pessoas perversas que devem ser punidas a rigor da lei. Porque nós não admitimos mais nenhum tipo de maus tratos, seja ele contra pessoas e principalmente contra animais que são seres totalmente vulneráveis, que não sabem se defender. Fica aqui todo o meu repúdio, toda a minha indignação contra essas pessoas covardes, cruéis e criminosas.